É tão fácil sair dessa de horror e passar pro lado vencedor Com Jesus é assim, com Jesus em mim Eu provei do amor do meu Senhor, no segundo não senti mais dor Com Jesus é assim, com Jesus em mim Então venha viver, desfrutando melhor, o pior pra quê? Pra quê o pior? Em Deus Pai é só você crer, Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim, com Jesus é assim Agora venha provar dessa alegria de ser Um filho do Senhor e nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Clama que Ele te ouve, te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama que Ele te ouve, te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Oh 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 E o pior em Deus Pai é só você crer Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Agora venha provar dessa alegria de ser Um filho do Senhor e nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Que o Brasil inteiro veja o seu clamor Que a sua voz liga mais alto para Deus, ó Senhor Que agora num grito só Que nós cremos na palavra e na volta da vitória Nós fazemos pra Jesus Oh, 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 oh Oh, oh, oh E a flor da Jesus de Nazaré